fala pessoal beleza bem vindo a mais um vídeo aqui do canal né tô aqui numa estrada bem bem massa de andar do jeito que tá teve uma chuva esses dias aqui pra trás e a terra que tinha que levou tudo só ficou só as pedras aí como tá um milho aqui não é nenhuma roça que eu até filmei pra vocês o vídeo aí mas não postei eu não sei nem se eu tenho ainda qualquer coisa eu postei pra vocês ver do ano passado ainda da colheita aqui a condição da estrada tá aqui fazendo uma caminhada tirando as pernas aproveitando que estilo aqui aí como tá o milho eu até filmei eu vou ver se eu consigo pegar o vídeo de volta eu não sei por onde tá aqui no meu celular tem muito muito vídeo muita foto qualquer coisa se eu achar eu posto aí no próximo vídeo eu nem ia filmar nem ia fazer esse vídeo aqui eu falei aproveitar que tá aqui eu vou vou fazer que tal tá outra outra roça mas aí vou dar uso nas espiga aí pra vocês verem e lá pra baixo também também tem tem roça por ali assim esse vídeo aqui fazer sem corte agora e galera eu peço pra quem não pra quem tá vendo esse vídeo aqui se não viu o outro o anterior vou tá deixando o vídeo aí na 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 discussão não no mais fácil deixa no primeiro comentário fixado aí pra vocês ir lá e ver o vídeo veja lá que tá top demais viu o vídeo só tá com uma qualidade muito boa que foi enviado pelo whatsapp e o whatsapp não e não deixa a qualidade do drone perde pouca qualidade aí ó aqui é o final da roça aí o milho nos canta que é é normal ficar assim ó tá bem 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 fraco né agora lá por um por meio por ali assim tá tá bem alto milho aí pra vocês aí não sei se dá pra perceber né mas essa é subindo assim vem pra cá descer aqui é um pasto e aqui é outra roça ainda né que eu mostrei pra vocês ali tem umas poças d'água ainda como eu não falei né choveu ontem a noite a noite eu acho que o dia todo choveu o dia todo e ainda tá com as poças mas olha o tempo de chuva que tá vou até tirar uma foto aqui só ó aí vou acabar aqui o vídeo agora né um vídeo sem corte só pra mostrar ali um aquele milho dali a roça vai até lá dá uma volta e e sai por lá mas é isso galera caso você tenha gostado desse vídeo curto né deixa aí seu like se inscreve no canal aí pra dar uma força e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau